Final de semana tá tudo arrumado, desce pra baixada com as gata do lado O traje já tá no gatilho, quem vem até pensa que os vídeos não é rico De cem mil as novinhas se empolgam gritando bem ó Que esse bonde é foda Tô gritando bem alto esse bonde é foda Mas antes lá no passado elas me olhavam e nem davam bola Só porque andava de chinelo, bermuda rasgada e cueca de fora E agora quer colar comigo só porque eu tô com a moto da hora Quer jogar bunda na garupa e se amostrar só porque é gostosa Mas agora se liga novinha vou te dar nenhum papo ver se não se esquece Comigo só vem as bandida não interesseira e nem piriguete E agora quer colar com nós, não tem graça com os playboy Sabe que a zoeira é sem limite, o baile estremece no som da minha voz E agora quer colar com nós, não tem graça com os playboy Sabe que a zoeira é sem limite, o baile estremece no som da minha voz Final de semana tá tudo arrumado, desce pra baixada com as gata do lado O traje já tá no gatilho, quem vem até pensa que os menino é rico Dezem mil as novinhas se empolgam gritando bem alto que esse bonde é foda Tô gritando bem alto que esse bonde é foda Mas antes lá no passado elas me olhavam e nem davam bola Só porque andava de chinelo, bermuda rasgada e cueca de fora E agora quer colar comigo só porque eu tô com a moto da hora Quer jogar bunda na garupa e se amostrar só porque é gostosa Mas agora se liga novinha vou te dar nenhum papo ver se não se esquece Comigo só vem as bandida não interesseira e nem piriguete E agora quer colar com nós, não tem graça com os playboy Sabe que a zoeira é sem limite, o baile estremece no som da minha voz E agora quer colar com nós, não tem graça com os playboy Sabe que a zoeira é sem limite, o baile estremece no som da minha voz O baile estremece no som da minha voz Sabe que a zoeira é sem limite, o baile 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 é sem limite,